Fala gente, estou chegando com mais um vídeo aqui no canal, desde já eu peço a sua colaboração, tá? Deixa o joinha, deixa o teu like, se não for inscrito se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sino para receber a todas as notificações aqui do canal do Zé do Radinho, tá? Gente, eu estou aqui ainda revoltado, tá? Pelo que aconteceu durante o jogo entre São Paulo e Palmeiras. O jogo estava muito bom, o jogo é a altura de um clássico, de um choque rir. O São Paulo tem o primeiro vacilo no começo do jogo, Pablo erra, perde a bola, e o jogador do Palmeiras, na raça, coloca a bola para o fundo da rira. 1x0 para o time do Palmeiras. O São Paulo pressionou, até o segundo tempo o São Paulo pressionou o time do Palmeiras, não conseguiu o gol de empate que os torcedores tanto queriam. Tudo bem, até aí tudo bem. Futebol é isso, um perde, outro ganha. Uma hora você perde, outra hora você ganha. Até aí tudo bem. Agora, um torcedor invadiu um jogo, tá? Uma semifiral de um clássico sub-20, cara. Sub-20. Um monte de garotos que têm sonhos, projetos, de quem sabe um dia conseguir realizar e se tornar um jogador profissional, e assim ajudar a sua família e realizar o seu sonho de ser um jogador. Um torcedor entra em campo com uma faca na mão, tá? Com uma faca na mão, colocando em risco a vida de um desses garotos, tá? Isso chega a ser muito triste, lamentável, cara. Não cabe mais essas coisas no futebol, tá? Não cabe mais essas coisas no futebol. Um monte de garoto. Ainda mais se falando de um monte de garotos. Tem jogador ali no Palmeiras que tem 16 anos. 16 anos. Tá? O cara saindo da adolescência é pra se tornar um jovem. E aí, o que acontece? Um torcedor faz um negócio como esse. É só pra você ver aonde o nosso futebol tá chegando. Nós temos uma federação, tá? Que é ridícula, que só atrapalha o futebol brasileiro. A senhora CBF só atrapalha o futebol brasileiro. Nós temos federações que pouco estão se importando com os jogadores, com a vida de jogadores. E aí é o seguinte. Talvez esse torcedor vai começar o Paulistão. O torcedor não vai pegar nada pra ele, cara. Não vai pegar nada pra esse torcedor. Amanhã, quem sabe, como esse Paulistão, ele tá lá assistindo o jogo. Tá entrando no estádio. Porque no Brasil não tem punição. No futebol brasileiro não tem lei. Não tem regra. Todo mundo faz o que quer. Então, aqui a minha revolta, cara. A minha revolta a essa situação. Quanto faltou, velho? Quanto faltou pra este cara atingir com aquela faca algum jogador? Né? Você já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nesse detalhe, cara? Muito triste, cara. Com a situação do futebol brasileiro que vive. E lembrando que na outra semifinal, na outra semifinal, se eu não me engano, o jogo demorou quase uma hora pra começar, né? Porque não tinha ambulância no estádio. Olha o que é o futebol, cara. Olha o valor que essa federação, que essa organização dá ao futebol brasileiro. Tá? Então, eu quero que você deixe teu comentário aqui neste vídeo. O que você achou dessa situação, cara? Deixe teu comentário, deixe teu like que ajuda muito e se inscreve no canal. Zé Dorradinho? Tá revoltado com isso. Tá revoltado com isso porque isso nunca vai acabar no futebol. Nunca vai acabar no futebol. Porque o Brasil, pai, pode tudo.